E estamos aqui no último mundo, nossa eu ainda tô tosse. Vamos lá, vamos ver o que nos espera. Putz, deixa eu jogar pra cá. Não, não ia dar certo. Por favor, que não tenha tela aquática nessa. Chega de tela aquática. Pedindo por favor. Tô sendo educado ainda, pedindo por favor. Putz, eu não ia ter feito isso. Vamos lá, de novo. Caramba, não deu tempo. Vamos pular. Não, apertei o botão. Vamos ir devagar agora. Não. Eu tô apertando o botão, caramba. De novo. Ainda tem tempo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pronto. Caramba, não ia falar que não entra nenhum cano. Sabe por que entrou agora? Pô, não tem cogumelo, não? Eu não quero médio, eu quero cogumelos. Cogumelo, cogumelo. Dei um cogumelo pra mim. Legal. Pô, tela sem cogumelo, não é legal, não. Pô, tela sem cogumelo, não é legal, não. Onde é o meio dessa tela? Caramba, agora eu não lembro que colorou o cano. Quando não tem inimigo ali, pô, tá de boa. Quando não tem inimigo ali, resolve parar. Vai entender. Foi aqui que eu tinha morrido, né? Por causa dessa tartaruga do capeta. Estrela não. Não! Burro. Pô, desde o começo. O que é isso? Pô, sem um cogumelo, é Freud. Deixa eu passar isso aqui. Isso é sacanagem, né? Tem que voltar desde o começo. Eita! Dei uma travada boa aqui agora. Daqui a pouco eu ganho mais... Não tem igual com ela, mas ganho vida. Aqui na boa eu não vou juntar em nada aqui agora. Eita! Vamos devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Peraí. Vamos devagar. Só que que eu corro. Quase. Câmera não ajudou. Filho da... Quer ver que é desde o começo? Desde o começo. Caramba! O que vocês encontram no checkpoint aqui? Eu não posso entrar no cano, é isso? Caramba! Morri logo lá, pertinho. Essa tela aqui foi feita só pra... Sacanear, né? Só pode. Pronto, uma vida. Pelo menos isso. Já que se não quer dar um cogumelo. É pedir demais cogumelo? Não, não é pedir demais. Vem de boa, de vagarzinho. Filho da... Vamos lá. Morre! Câmera ajuda também, né? Quando ele cair, você cai junto. Não espera eu apertar o botão pra baixo. Ah, o cara não ajudaria em nada, então. Ai, ai! Nossa, que susto! Vamos devagar. Só vou pular aqui com tudo. Não! Ah, o cara não. 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 Caramba! Isso não é pra fuder mesmo. Só pode. Pô, todas essas telas até agora, se você não morria lá no meio da tela, você voltava do meio da tela. Puta! Saco! Não! Esse vídeo ainda vai ter o fim dessa tela. Vai ter. Ah, vai. Quer ver como não vai ter? Vai ter. Decidido. Esse vídeo só acaba com essa tela terminada. Sai, formiga. O óleo de formiga tá em cima do meu braço. Pã, pã, pã. Vai, se acalma. Se acalme. E vamos na calma. Nada de ficar estressado, porque ficar estressado. Dá nisso. Ai, ai. Vamos lá. Eita, travou aqui. Vamos lá. Se eu não conseguir agora, eu vou cortar o vídeo. Só vou voltar quando eu conseguir. Porque esse vídeo vai ter o final dessa tela. Não importa se eu vou ficar aqui uma, duas, três horas tentando. Mas vai ter. Eita, recommendations. Caramba, é ruim que eu tenho que pular bem certinho no lugar Meio ruim pra mim Eu não tenho coordenação A câmera não ajuda Ainda o tempo tá acabando Pra piorar Isso, Mario Isso Por favor, chegando no fim já Chega no fim, chega no fim, chega no fim Nossa Aê Não precisa nem cortar Uhul Ah, meu Deus do céu Continuamos com o próximo vídeo, até lá.